Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Primeira notícia. Uma notícia alegrou a todos. O ex-jogador e treinador da seleção brasileira Zagalo, que está internado desde terça-feira, 15 de agosto, teve uma atualização do seu quadro de saúde. O boletim médico emitido pelo Hospital Barrador disse que o velho lobo apresentou melhoras, mas ainda segue internado sem previsão de alta. Zagalo está internado por conta de uma infecção urinária. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para Zagalo. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Vamos para a segunda notícia. O apresentador Faustão atualizou seu estado de saúde em um vídeo gravado no hospital. O apresentador foi internado no início do mês para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. Ouça o que Fausto falou no vídeo. Estou ainda nesse tratamento. Eles vão decidir que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço, para quem goste de mim, reze por mim. Afirmou ele nos comentários da postagem. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para o apresentador Faustão. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Vamos para a terceira notícia. Acaba de chegar uma notícia urgente. Morreu Roberto Colanino, famoso empresário italiano e celda piadio, fabricante de scooters. Colanino foi uma figura central no cenário industrial da Itália. Após recuperar uma série de empresas falidas e também deixar um legado corporativo. A causa da morte dele não foi informada à imprensa. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento de Roberto Colanino. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Vamos para a quarta notícia. Acaba de chegar um comunicado urgente. Internado com Covid-19, o apresentador da Praça é Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega. De acordo com informações, tem quadro de saúde estável, mas ainda não há previsão de alta médica para o morista. Ele tem 87 anos de idade e foi encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última quinta-feira, 17 de agosto, e está fora da UTI. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Vamos para a quinta e última notícia. Acaba de chegar uma boa notícia. A cantora Simone, de 47 anos de idade, ganhou uma festa para comemorar o fim de mais uma etapa do tratamento contra o câncer de intestino. A cantora compartilhou com seus seguidores uma foto em que aparece sorridente ao lado de uma mesa toda decorada com docinhos e balões. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para a cantora Simone. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.